Olá, seja bem-vindo a mais um Drops TN. Nesta edição, vamos falar sobre a nomeação do novo diretor da Penitenciária Federal de Mossoró, falar sobre a falta de ordem no calçadão da Praia de Ponta Negra, um homem que foi morto com disparos de tiros na cabeça e um concurso público da Prefeitura de Parnamirim, que está oferecendo salário de quase R$ 5 mil. E o Ministério da Justiça nomeou o novo diretor da Penitenciária Federal de Mossoró. Roderick Ordakovsky assume a Unidade Prisional de Segurança Máxima e a falta de ordem atrapalha turistas no calçadão de Ponta Negra. Placas de publicidade, carrinhos de ambulantes e até mesmo motoqueiros trafegando pelas vias têm se tornado obstáculos frequentes no calçadão, gerando incômodo e preocupação com a segurança dos banhistas. E agora uma boa notícia para os concurseiros, é que a Prefeitura de Parnamirim publicou um edital com 50 vagas para a Guarda Municipal e com salários que podem chegar a quase R$ 5 mil. As inscrições começam na próxima sexta-feira, dia 12, e vão até o dia 2 de maio e devem ser feitas pelo site da Funcerne. A taxa de inscrição é de R$ 160. Para participar, é exigido ensino médio completo. E agora para encerrar, um homem foi morto com tiros na cabeça na Grande Natal. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha 27 anos. O corpo foi encontrado em uma área de mata em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. E este foi mais um Drops TN. Para continuar bem informado, é só acessar o nosso portal tribunadonorte.com.br. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.